Olá, estamos de volta. Este é o quinto bloco do debate inédito, do grande debate envolvendo todos os candidatos a prefeito da cidade de Caicó. Um debate promovido pelo Sistema Rural de Comunicação, transmitido pela 95,9 FM, 102,7 FM, TV Curtição, no canal 175 da Brisa Net, Rádio Caicó AM. Este é o quinto bloco. Nós já estamos com três horas de debate, quase três horas de debate, um debate inédito com a participação de todos os sete candidatos. Agora, consideração final. Vamos fazer o sorteio do candidato que vai fazer a sua consideração final. O contexto da consideração final é de dois minutos, conforme as regras assinadas pelas assessorias de todos os candidatos. Então, o candidato que abre esta rodada... Vamos lá. Quem vai abrir esta rodada, trazendo suas considerações finais, é o candidato doutor Tadeu. O seu tempo é de dois minutos, que começa agora, candidato. Eu quero parabenizar ao Sistema Rural de Comunicação pelo brilhante debate, parabenizar a nossa mediadora, Ana Ruth Dantes. Agradecer ao povo de Caicó, que me coloca hoje, em primeiro lugar, nas pesquisas de opinião pública. Dizer que isso, para mim, é uma grande responsabilidade. Eu venho de origem humilde, lutei muito para vencer na vida, fui para o Rio de Janeiro, sem ter nenhum familiar lá no estado do Rio. Mas, mesmo assim, com todas as dificuldades, eu venci na vida. Administrei a minha vida para dar certo. Escolhi, nesse projeto, um vice-prefeito que me orgulha muito, Tonho Santiago, por quem tem amizade, respeito e admiração. A minha especialidade é cuidar de pessoas. E soube administrar a minha vida para dar certo. E com Toninho, na prefeitura, farei uma grande parceria para a gente reconstruir a nossa cidade. Para fazer a nossa cidade sorrir de novo. Caicó precisa de um gestor competente, um gestor sério, zeloso com dinheiro público, mas que olhe, principalmente, para aquilo que é o objetivo de uma gestão. O objetivo é de cuidado das pessoas em Caicó. Então, eu quero ser prefeito para todos esses sonhos de Caicó. A gente, realmente, coloca em realidade. Falando das nossas potencialidades. Carnaval de Caicó, em 2021. A gente precisa fazer uma discussão com o setor empresarial. Se houver segurança sanitária, eu vou ser o prefeito que vou realizar um grande carnaval. Faz oito anos que o carnaval de Caicó não cresce. Roberto Germano pegou o carnaval de Bibi e acabou com a festa na Ilha de Santana. Veio batata, fez ainda mais o carnaval cair. Eu serei o prefeito que vou cuidar do carnaval e vou fazer uma gestão séria, comprometida com o Caicó. Obrigada, candidato. O próximo candidato, a trazer as suas considerações finais, e para isso ele vai ter dois minutos, vai ser o candidato. Candidato Arthur Mainá. Candidato Arthur Mainá, o seu tempo é de dois minutos. A gente começa a contar agora, candidato. Quero primeiramente agradecer a Deus, a minha família, a Nossa Senhora de Santana, a Nossa Senhora do Rosário, que estamos em plena festa, Nossa Senhora do Rosário. Ao Sistema Rural de Comunicação, a Ana Ruth, a todos os candidatos e ouvintes da Rádio 95 FM e telespectadores da TV Curtição. Eu não posso ter as belas palavras, mas tenho sempre a atitude, a atitude de fazê-las. Eu tenho, mesmo sem mandato, sem cargo público, viabilizei várias emendas de desenvolvimento para o nosso município. Sempre lembrando de cada segmento. Viabilizamos emendas para o ônibus escolar, para a educação, viabilizamos emendas para a saúde, para a compra de insumos, para carro em capes, para a aquisição do raio-x digital. Viabilizamos duas emendas para construções de praças, uma no bairro da Nova Descoberta, outra no bairro da Samanaú. Viabilizamos semáforo em nossa cidade, mostrando que a gente precisa ter atitude, precisa ter determinação para lutar pelo Ancaicó. E Arthur Prefeito será desta maneira. Lutando por geração de emprego e renda, lutando pelo povo mais humilde, lutando pelo agropecuarista, lutando pelo Ancaicó melhor. Caicó surgiu de uma prece do vaqueiro no Poço de Santana. E Caicó será reconstruído por Arthur Mainá, o vaqueiro do povo. Com fé e determinação, dia 15 de novembro, volte Arthur Mainá, para que Caicó volte a sorrir. Meu muito obrigado Caicó. Quero dizer mais uma vez que estamos juntos e juntos vamos vencer essa batalha. Obrigada candidato. Pode se dirigir ao seu local. Vamos agora sortear o próximo candidato a trazer as suas considerações finais. O próximo candidato é o candidato cabo Alexandre Cazuza. Candidato, o seu tempo é de dois minutos. Começamos agora, candidato. Por que deveríamos votar no cabo Alexandre Cazuza? O cabo Alexandre não se encontra envolvido em nenhum sistema, com nenhum sistema. Se vocês observarem aqui em cima desse palanque, existem coligações que sempre participaram junto da eleição de Caicó, que sempre participaram junto da divisão do poder. Eu não vi aqui ninguém falar em corte de cargos comissionados. E o que nós vemos em Caicó são candidatos que estão em tremendos acordões, preparados para deixar a prefeitura pior do que já está. Então, assim, o cabo Alexandre não está envolvido com nenhum desses. Nunca fui candidato a prefeito, nunca fui candidato a vereador. Procure um vereador que o cabo Alexandre já tenha trabalhado nessa cidade, que vocês não veem. Não sou envolvido com política, mas quero fazer uma política, uma política séria. Uma política de mudança, agora de uma mudança real para Caicó. Observem, caicóenses, como nossa cidade se encontra, só vejo-se falar aqui em oito anos. A nossa cidade está entregue há 50 anos a esse sistema. Se vocês quiserem continuar com esse sistema, continue. Veja São José do Ceridó. São José do Ceridó passou 40 anos na mão de um sistema. São José do Ceridó hoje gera emprego para Caicó. Uma vergonha. Eu quero que vocês sintam vergonha de uma realidade dessa. É muita hipocrisia aqui em cima. Muita hipocrisia. Aqui tem três sistemas, três candidatos que estão armando um arapuco para o povo de Caicó. Se vocês quiserem continuar com isso, votem neles. Mas eu estou aqui para mudar. Agora, para mudar de verdade. Muito obrigado, Caicó. E voto 17. Obrigada, candidato. O candidato pode se dirigir ao seu local. O próximo candidato a trazer as suas considerações finais vai ser o candidato. Candidato Diego Valle. Candidato Diego Valle. Pode se dirigir ao culto. E neste momento, a partir deste momento, o candidato, o seu tempo é de dois minutos para as considerações finais. Sistema Rural de Comunicação, TV Curtição, muito obrigado pela oportunidade do debate. Eu estou pronto para todos os debates que for convidado. Se não for convidado para outro debate, estarei discutindo com você nas ruas. Com você, caicóense, da zona urbana, da zona rural. Discutindo a Caicó de hoje e a Caicó que nós queremos para o futuro. Infelizmente, até fugiram de mim aqui no debate e preferiram discutir picuinhas. Era o sujo falando mal lavado. Muita gente diz até que nos unimos para reconstruir Caicó e esquece de dizer quem destruiu a cidade de Caicó. Isso é lamentável. Disseram aqui que eu não conhecia a zona rural e eu não tenho nenhuma pretensão de ser o senhor sabe tudo. Mas eu estou aqui disposto a dialogar com você, cidadão caicóense. Com as associações, sindicatos, cooperativas, as universidades. Caicó é uma cidade universitária, uma cidade empreendedora. Com você, caicóense. Nós vamos discutir e nós vamos construir Caicó. Assim foi nosso plano de governo. Lançamos uma plataforma digital para reconstruir a cidade. E nós vamos seguir até o final da campanha, sem fazer aglomeração. Os outros candidatos estão promovendo até o Corona Fest. Nós não. Nossa aproximação com você é sem aglomeração para discutir a nossa cidade. Eu me preparei para ser prefeito de Caicó. Sou formado em Direito, em Gestão Pública, como é estado na UFRN. Mas estou, principalmente, disposto a dialogar. Inclusive, dia 1º de janeiro, quando ganharmos a prefeitura, dialogarei com aliados, com adversários, com você que é de outros partidos, ou você, cidadão, que nem faz parte da política partidária. Nós precisamos pensar grande. Construir Caicó do Futurit já em nossas mãos. Não podemos ter medo, não, nessa eleição. Precisamos votar com seriedade, sabendo que a consequência vai durar, no mínimo, 4 anos. Conheça o nosso plano de governo, diegovale.com.br. E eu finalizo agradecendo a minha vice, Vilma Medeiros, e pedindo voto 77. Obrigada, candidato. O próximo candidato a trazer a sua consideração... Cabo Alexandre pediu o direito de resposta. O direito de resposta vai ser analisado pela comissão jurídica. E até o finalzinho deste bloco, a gente responde sobre o pedido de direito de resposta do candidato Cabo Alexandre. O próximo candidato a trazer as suas considerações finais vai ser o candidato... Candidato Sissão. Candidato Sissão. O senhor pode se dirigir ao púlpito. O seu tempo é de dois minutos e eu começo agora, candidato. Meus amigos, eu quero... Parabenizar a minha vice-prefeita, pastora Adriana. Pastora Adriana, levante aí para o povo ver você. Minha pastora Adriana, a vice-prefeita de Sissão. Muito bem. Meus amigos e minhas amigas, quero dizer a batata, quero dizer os maiores que têm voto. Quero dizer ao amigo Tadeu e Arthur, que eu vou ganhar a campanha. Eu vou ganhar a campanha. Vou ser prefeito no dia 15 de novembro, eu e a minha pastora Adriana. Sabe por quê? Comecei a campanha faz três dias. E graças a Deus estou muito bem nas pesquisas já. O povo quer ir mudar. Você, Tadeu, você é um menino brilhante. Tem uma carreira brilhante. Arthur também. Chico da KL. Diego Vale. O Cazuza. E batata também. Aqui, graças a Deus, quero agradecer a todos, a equipe da Rádio Rural, da 102, Ana Ruth, mas foi muito bom o debate, não teve ataque, ninguém chamou fulano de ladrão nem nada, mas vamos para a rua. Vamos para a rua, o povo quer mudar, quer mudar, e a mudança vai ser como naquela época, para deputado federal. Eu estou sentindo, Caicó, eu estou sentindo, que o povo quer mudar, e a mudança vai ser em sessão bandido, e a pastora Adriana, no dia 15 de novembro. Você lá na urna, só tem você e Deus, para votar em sessão. E lá na hora da urna, Candidato, candidato, o seu tempo esgotou, por favor. Candidato, por favor. O próximo candidato, a trazer as suas, o próximo candidato, pode sentar, candidato, por favor. O próximo candidato, a trazer as suas considerações finais. Candidato Chico da Caerne, candidato Chico da Caerne, o seu tempo é de dois minutos, e a gente começa a contar agora. Quero agradecer aqui, o sistema de comunicação da Rádio Oral, a Ana Routa e tantas, por ter feito esse debate, com maior tranquilidade, que transcorreu. Mas eu quero dizer aqui, que eu estou candidato, a prefeito de Caicó, primeiro, para preservar o meu ambiente, porque é obrigação do Partido Verde. Segundo, organizar o trânsito de Caicó, que já foi municipalizado, mas não colocaram em prática. Quero estar prefeito, para trazer o projeto do algodão Mocó, que lá no Ceará funciona. Eu quero estar prefeito, para recuperar as creches, que estão sucateadas, e construir creches, onde não tem. Eu quero estar prefeito, para recuperar os postos de saúde, e equipar os postos, e fiscalizar os postos de saúde, para saber se o médico está atendendo. Eu quero estar prefeito, para cortar a politicagem, dos políticos que indicam, na administração executiva, e que nós fizemos um levantamento, é quase 100 mil reais, jogado fora, de pessoas que recebem, sem trabalhar, que é dinheiro para ser investido, na infraestrutura. Eu quero ser prefeito, para investir na agricultura, com projetos através da Emater, e da Emparne, para recuperar as estradas vicinais, para recuperar açudes, e para recuperar a agricultura, e implantar a feira da mulher, que está lá no sindicato, o equipamento jogado, sem funcionar. Por isso, voto comprado, não é... Voto comprado, é lesbandido. Voto 43, Chico da Caerme. Obrigada, candidato. O próximo candidato, a trazer a sua consideração final, é o candidato Batata, o candidato Batata, ele traz agora, as suas considerações finais, e para isso, ele vai ter dois minutos, começa agora, candidato. Obrigado, Caicó. Atravessamos desertos, obstáculos, chegamos aqui, inteiro, de coração aberto, peito aberto, sensação do dever cumprido, na gestão, nem tudo foi perfeito, mas está aqui o prefeito, que mais fez, pela saúde de Caicó, pela educação, obras paradas, que estão sendo entregues, Caicó não precisa mudar, Caicó precisa, é avançar, nós sabemos os caminhos, quero agradecer, ao grande, vice-prefeito, Barra Lopes, 80 anos de vida, homem sério, que está ao nosso lado, a família, do grande líder, da bandeira verde e branca, Manuel Torres, muito obrigado, pelo apoio, das crianças, dos jovens, das mães, dos trabalhadores, e dos agricultores, eu, sou um político, que preservo, o respeito, que falo de ideias, de propostas, que já fiz obras, em todos os lugares, da minha terra, na cidade, e no campo, eu repito, nós temos que avançar muito, eu sei os caminhos, temos o apoio, do governo federal, onde vamos buscar, esses recursos, com homens, que estão ajudando a Caicó, com emendas, com recursos, estamos lutando, e termino aqui, prestando a minha solidariedade, às vítimas, das famílias, às famílias, que perderam pessoas, para o coronavírus, o meu respeito, a minha solidariedade, e também, o meu agradecimento, a todos os profissionais, de saúde, que estão dando, suas vidas, para salvarem vidas, quero dizer, que hoje, paguei os salários, em dia, dos nossos profissionais, valorizo o profissional, e o trabalho continua, nada vai ser fácil, quatro anos, no mínimo, do novo normal, e quem sabe, o caminho é batata, peço com a mão do coração, 15, batata, prefeito, Obrigada, candidato, obrigada, candidato, seu tempo esgotou, convido a doutora, Simone Sonieri, ela integra, a comissão jurídica, deste debate, houve um pedido, de direito de resposta, a doutora Simone, neste bloco, já, o pedido de direito, de resposta, foi do candidato, Cabo Alexandre, a comissão jurídica, decidiu o que, doutora? A comissão jurídica reunida, percebeu que, no pronunciamento do candidato, ele se referiu, de uma forma geral, e não especificamente, em face do candidato, Cabo Alexandre, portanto, esse fato, pode ser facilmente verificado, pela população, se acontece ou não, então, não é motivo, para o direito de resposta, indeferido. Obrigada, doutora Simone, senhoras e senhores, com isso, chegamos ao final, deste, inédito debate, eu peço que toda a plateia, permaneça no local, e os candidatos, também, com isso, chegamos ao final, deste debate, promovido pelo sistema, rural de comunicação, transmitido pela, 95,9 FM, 102,7 FM, Rádio Caicó AM, TV Curção, no canal, 175 da Brisa Net, eu agradeço, a todos os candidatos, agradeço, a participação dos senhores, agradeço, sobretudo, a sua companhia, e aproveito este momento, para ratificar o meu agradecimento, obrigada, a todo o sistema rural, de comunicação, através do meu amigo, pessoal, Marcos Dantes, Joelma, do padre, Alcivan, honrada, dizia no início, que estava, honrada estou, de participar, deste momento, inédito, para a sucessão, 2020, na cidade de Caicó, muito obrigada a todos.